Sou Emo Sua querida papelinha meiga está pirada Vai ser maldição pra Flávia Canta Mariana Afastar, afastar, esquece que abandonar, esquece que abandonar Afastar, afastar, esquece que abandonar, esquece que abandonar Olha o gato Ah, tá filmando Ali, olha ali, olha, debaixo do carro assim feio Não é azul, é preto, sei lá É preto, é lindo O cabelo durece Tô ligando muito pra cá Olha lá, olha lá, olha lá Tá na calçada Eu vi, eu vi